E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos E hoje a gente foi desafiado pelo nosso amigo Trocadalho a participar dessa corrente Que é a corrente do Quick Draw, a corrente do Picasso Que a gente tem que entrar nesse site aqui, Quick Draw, e brincar E brincar de desenhar E fazer com que o IA do computador reconheça os nossos desenhos E no final desse vídeo a gente vai estar desafiando mais pessoas a estar participando desse vídeo E aqui eu mando um abraço ao nosso amigo Trocadalho Que chamou a gente para participar E o site, esse site vai estar no link na descrição E vamos começar, chega de blá 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 E como o site está em inglês, eu vou precisar do Google aqui Fica mais fácil para mim traduzir Ok, vamos brincar agora Catch Às vezes é um gatinho Vamos que vamos Um dog, isso aqui é um dog, aonde? Ou um rinoceris Estou estampada Ah, faltava... Ela não reconhece o meu gato Ou um racoão Desculpa, eu não consegui o meu gato Você está de brincadeira comigo Streetlight, deve ser post Até uma criança Oh, eu sei, é streetlight Ah Canguru I see moon Or nose Or bird Or foot Or camel Or sun Or bear Or bottle cap Or flamingo Oh, eu sei, é kangaroo Uh, quase, quase 5 segundos Passport Como é que é um passaporte? É um... Um livrinho I see marker Or foot Or driving board Or postcard I see shoe I see microwave Oh, eu sei, é passport ta feio, nem ninguém reconheceu, só o PC mesmo. Mas o meu gato estava reconhecível. Isso, passa com um envelope. O que é um fire truck? Caminhão de fogo. Caminhão de bombeiro. Aqui é só para tirar a dúvida Ah, é um caminhão de bombeiro Vambora Ah, eu sei, é um caminhão de bombeiro Um, dois segundos Ele, ó Tinha coisas muito mais difíceis de ser reconhecidas E o PC, o IA quer dizer, reconheceu Que foi o canguru e o passaporte Mas o gato que estava na cara Ele não reconheceu O meu gato está perfeito, cara Olha aí Quando vocês jogarem Vocês têm que jogar em duas vezes E depois desafiar mais gente Lembrando que é 20 segundos você tem para desenhar Tá, vamos mais uma Leather O que é leather? Escada Só para ter certeza Que vai que a gente desenha algo Que não é É uma escada Vambora Ah, estava na cara também, né Tesoura Por mais que esteja feio Eu acredito que está reconhecível isso, né jovem Um bath tub Acho que tem a ver com banheiro isso aqui Deixa eu ver aqui Um tubo de banheiro Bath tub Ah, uma banheira, né Deixa eu só dar uma olhada Como é que é mais ou menos Beleza, vamos que vamos 20 segundos Nossa, essa aqui vai ser Eu vejo moon Ou steak Ou paperclip Ou tramone Eu vejo hot dog Ou pool Ou hot tub Oh, eu sei, é bath tub Isso, bath tub Sapo Eu vejo mountain Ou rainbow Ou roller coaster Ou brain Eu vejo shoe Ou dog Ou sapo Ou yoga Ou bread Oh, eu sei, é frog Isso Lobster O que é lobster? Lagosta Lagosta Nossa, difícil, hein Beleza Vamos que vamos Lobster Lobster Ela gosta Que Bulldozer Isso aqui Oh, eu sei É lobster Bulldozer Trator Isso aí, parece trator Assim só Mas Serra Se só Que serra É uma gangorra Ó, dá pra aprender inglês com esse joguinho aqui Bora Eu vejo rainbow Nossa Ou bread Ou garden hose Ou mouse Eu estou Estou Eu vejo Trambone Ou clarinet Oh, eu sei É seesaw Aí, ó Eu errei Uma só E nesse último Eu consegui Fazer o risco Errado E eu acredito Que foi por causa disso Que o computador Ficou meio assim E que era Mas esse eu acertei Todos O outro eu errei Um só Né Que foi o gatinho Que foi uma coisa Muito Óbvia Que tava lá na cara E o computador Tava de brincadeira Comigo Beleza Chegou a hora De desafiar As pessoas Para participar Dessa corrente Que eu gostei muito De estar participando Lembrando Que foi o trocadalho Que me convidou Pessoal se inscreve No canal dele Aí E eu vou convidar Para participar Dessa corrente O meu amigo Willy Do canal Warly Gamer Vou convidar também A minha amiga Zoe Do canal Canal Zoe Também Eu ia falar Jornada Geek Mas era O antigo nome Agora é canal Zoe Eu vou convidar também O meu amigo Nicolas Iuri Games Né Canal Nicolas Iuri Que faz lives Aí quase todo dia Se inscreve No canal dele Aí pessoal É E é isso mesmo São essas pessoas Que vão participar Né Que eu tô chamando Para convidar Que eu tô convidando Para participar Dessa corrente Galera Muito obrigado Por ter assistido Até aqui E valeu E tchau Tchau